O intervalo foi rapidinho e já estamos de volta para assistir aos vídeos mais divertidos da internet. Preparada para ver o que a produção preparou para a gente? Eu estou. Bora. Roda aí. Apresentar na festa Julina, na força do ódio que... Sensacional. Bárbara, eu vou pensar que ela está indignada, não é porque ela está dançando, é porque a música não combina com... Eu também acho. O nosso diretor, Gabriel Luterbach, comentou com a gente. Ele também falou, acredito que seja uma insatisfação por falta de coerência. Essa música realmente... E a dança? Exato. A música e a dança? Que toque ou é arraiá? Não entendi. Eu, por exemplo, eu vou no arraiá, eu sou fã de arraiá. Eu vou no arraiá para ouvir forró, para dançar quadrilha, para comer comida. Se eu chego lá e tenho que dançar uma música que não tem nada a ver com isso, eu também não ia ficar feliz. Então, assim, eu acho que... Eu entendo a indignação dela. E o legal é que ela dança bem. Então, assim, ainda que indignada, ela consegue fazer toda a marcação dos passos. Exato. E tem hora que ela dá até uma revirada nos olhos. Que absurdo. Acaba logo. Essa aí é do arraiá raiz. É. Vamos para o próximo. Aqui. Briga comigo não. Sou viciado mesmo em mandar reels do Instagram para os meus amigos, pô. Toda hora eu mando. Se num dia eu não mandar, no mínimo, uns 30 reels, não sou eu, pô. Me desculpa aí, pô. Esse é seu amigo. Tem que me aturar, pô. É mais forte que eu. É uma linguagem do amor, né, Bárbara? Linguagem do amor. É um sinal que está lembrando da pessoa. E é impressionante, assim, eu sei exatamente o público-alvo de cada vídeo. Então, eu bato o olho no vídeo e falo, esse aqui vai ser para essa pessoa. Esse aqui não. Esse aqui é para essa. Então, assim, já tem o destino certo. Exatamente. Tem alguns vídeos que eu mando para uma pessoa, mas geralmente também tem essa curadoria. Eu lembro, na hora que eu assisto, eu já sei com quem que eu vou compartilhar essa risada. E aí eu mando o vídeo. Mas é isso. É uma linguagem do amor. É uma forma de afeto. Sinal que você lembrou da pessoa e quer fazer ela rir junto com você. Exato. Se uma pessoa que, às vezes, eu nunca tinha mandado um news antes, eu começo a mandar, a pessoa pode entender que é um sinal de que eu tenho um afeto por ela, né? Que eu quero me aproximar dela ali, trocar uma ideia, entendeu? Então, eu acho que é um excelente sinal, assim. E, assim, tem aquela coisa. Às vezes... 30. É, 30. É muita coisa. É muita coisa, assim. Eu acho que o tempo aí não... Na minha rotina não cabe isso tudo. Então, se alguém me mandar 30, talvez eu fique devendo conseguir assistir tudo. Todos, exato. Mas... Pelo menos curtir, assim, por educação. Mas eu aprecio o carinho. Eu aprecio... Quando eu recebo, eu me sinto amada. Eu também. Como disse o nosso amigo, né? Não briga com a gente, não. Tá, é amor. Traiu, depois mostra eles lá. Lucas. Tirando foto. Bem chique. Minha mãe e meu pai. Beijando um pro outro. Bem lindo. Nós pegamos que é o pôr do chão. Bem lindo mesmo. Então, é isso. O Lucas. Bem chique. A mamãe e o papai e o pôr do chão. Tchau. Pronto. Pronto aí, ó. Ah, não, gente. Meu Deus. O Lucas, muito chique. Mamãe e papai beijando um, beijando um pro outro. Exato. E o pôr do sol. Ah, que coisa mais fofa. Com uma narração dessas, né? Hantou de apertar esse vídeo. Realmente, assim, com uma narração dessas, não tem como colocar música por cima, não tem que colocar nada. Nada. Tem que apreciar essa locução. Era só pra ele registrar a Maria, ele virou o protagonista. Exatamente. Com tanta fofura. Realmente, as fotos devem ter ficado lindas, porque esse pôr do sol aí tá maravilhoso. Mas o registro desse vídeo fofíssimo, com certeza, vai ser aí um dos registros mais bonitos desse ensaio. Superou o pôr do sol, por sinal. Com certeza. Muito bonitinho, gente. Que coisa fofa. E no final, pronto. Pronto, é isso. Pronto, é isso. Fiz aí o que me pediram. Exatamente. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus. Ó, quando eu falo, Zotá, acho que eu tô mentindo. Pedro, a caixa vai abrir, você vai cair. Sai daí. Papai já viu. Oi, gente. Alguém avisa. Pedro, por favor. Pedro, você vai cair. Sai daí. Sai daí. Ele caiu em câmera lenta, né? Foi carinho. Nossa, essa mãe é um nível de deboche que eu não sei nem lidar. Eu já estaria desesperada só com aquela cena. Ele vai caindo de forma gradativa. Ela vai rindo e continua filmando. Eu já ia estar lá assim. O bom é que, tipo assim, realmente dá pra ver como ele caiu em câmera lenta. Você não deve ter machucado, deve ter sido mais o machucado no ego de não ter escutado o que a mãe falou. Vai cair, você vai cair. Essa caixa vai abrir, você vai cair. Ele não escutou, aí caiu e ficou ali, né? O choro foi mais do ego machucado. Tipo assim, eu caí mesmo. A mãe tava rindo tanto que eu acho que ele nem alongou o choro. Porque ele falou, não vou ter plateia, né? Ela tá rindo da minha cara. Ô, Bárbara, mas eu fiquei impressionada com essa caixa, porque ela dura muito tempo. Eu achei que se você subisse em cima, ela já ia arrebentar, mas ela ainda ficou um tempo ali e ainda abriu em câmera lenta pra ele. Mas ele ali todo rechonjudinho, com fraldinho, ou seja, tem um peso e a caixa aguentou firme. Quase que leva moda e tudo. Ele terminou dentro da caixa. É. Muito bom. Vamos no próximo. O José de Bragança Paulista, ele concorda comigo. O Raimundo, lá de Macapá, também concorda comigo. José Feliciano, de Belo Horizonte. Rapaz, é difícil a gente ter alguém de BH, sempre do interior de mim. Também concorda comigo. A Patrícia Maldonado, também concorda comigo. Todo mundo concorda comigo. Gente. As máscaras têm que cair na televisão brasileira. As máscaras têm que cair na televisão brasileira. Nós temos que parar de hipocrisia. Não tá ali ligado na tomada. Nós temos que acabar com isso, Brasil. Pelo mensagem que eu recebi de essa e essa, amigo. Foi telepatia. Nós vamos acabar com isso. Aqui eu não irei permitir esse tipo de... Televisão brasileira não é bem assim não, tá? Porque, ó, somos TV brasileira. Realmente com essa proporção, né? Nacional. Não sei se dá pra ver. E o nosso público é real. É real aqui, ó. Tem nome, tem cidade, tem pergunta. Pro nosso negra, eu fiz isso aqui, que o tablet é de verdade, ó. Ele realmente, a gente tem aqui a tabelinha com as interações que a gente recebe do pessoal de casa. Nossa equipe, né, vai fazendo tudo ali de forma simultânea à medida que a entrevista tá acontecendo. Manda telespectador, cidade, a pergunta. Então, ó, TV brasileira não. Esse programa aí, ó. Aqui a gente é honesto. A gente realmente não é de mentira o tablet. Ele não tá desligado. Ele tá ligado e realmente... O nosso público é real, né, Mara? Com as informações aqui, pessoal de Três Pontas, Porto Alegre, Pouso Alegre, BH, Betim, São João Del Rey, da nossa entrevista. Então a gente vai recebendo aqui as informações verídicas da nossa produção. Não é bem assim, não, tá? E mais uma coisa legal a gente pontuar também, Mari. Ele é muito criativo. Porque ele inventou nome, né? Eu não sei se ele tá falando nome de parente, de pessoas conhecidas. Porque parecia tão natural, né? E ele ainda falou, ele ainda teve um improviso ali no meio falando de BH, que ele comenta, né, que é raro receber interação de BH. Ainda teve isso. Ele ainda teve, ainda foi bem dissimulado ali na atuação dele. Mas uma diferença, porque pra gente também não é raro receber interação de BH. O público de BH também tá ligadinho no nosso banheiro de veste. Se você for de BH, inclusive, manda um alô aí pra gente, que a gente manda um abraço aqui pra provar que é de verdade. Muito bom. Vamos pro próximo. O computador também já tá péssimo. É inacreditável a cara de pau. Agora não. Agora eu entendi. Tudo explicado. Por isso que tu tava toda de lovezinho comigo. Porque eu ia vir na sala um momento da minha vida. Em algum momento eu ia me ver essa bagunça. Ó, eu deixo a manta no sofá. O que é que tu tá escondendo? O que é que tu tá escondendo aí? Olha a cara, mano. Gente. Ela é muito esperta. Eu já vi o que aconteceu. Eu já vi o que aconteceu. E ela tá tentando esconder. Ó, essa manta eu deixei pra ela se cobrir, tá? E aqui ela já fez bagunça. E essa é a manta do sofá, que não dá pra tirar. Só que ela foi se enfiar embaixo da manta. O que que aconteceu? O que? Olha a pose. Gente, vocês já não tão entendendo que ela tá escondendo. Ó, dá licença, que eu quero ver. O que tem ali? Deixa eu ver. Ali tá rasgando. Anny. Meu Deus do céu. Isso. Olhar baixo. Isso que tu tava vindo no meu colo, toda de lovezinho comigo. Por que tu rasgou o sofá, né? Olha, continua escondendo. Por que? Vai que ela não viu, né? Vai que ela não viu, tu rasgou. Não adianta esconder, eu já vi. Agora dá licença que eu tenho que arrumar, né? Tá, né? Gente, que carinha mais fofa. Não tem como aguentar, não tem como nem ficar... É isso, tem que rir. E ela sabe que é fofa. Ela sabe. Olha isso, no comecinho do vídeo, ela fazendo gracinha ali com as patinhas. Essa carinha fofa. Essa carinha de... Olha, as orelhinhas em pé. Primeiro ela tenta conquistar com a fofura e depois com um olharzinho de pidão. De pidão. O que eu mais gostei foi aquela pose recostada no sofá, como tipo assim, tô aqui só relaxada, bocejando, inclusive. Não tô escondendo nada. Não tô. Não adianta, eu já vi. Exato. Gente, eu tô apaixonada. Eu acho que eu nem ia ligar se rasgar o meu sofá com uma fofura dessas. Não, ainda mais ligar nesse vídeo, foi sensacional. Ela não precisa saber disso, né? Porque senão ela vai fazer mais obras de arte pela casa. E eu acho que pra moradora não vai ser tão legal assim. Mas a gente amou. Ah, mas vamos pensar que ela fez aí um rasgo bem retinho. Sim, bem delimitado. Foi ali um... Calculado, assim. Não foi um rombo, assim. Ah, ali. Essa pose. Me ganhou, foi nessa hora. A orelhinha em pé. Mas vai ser um rasgo ali que eu acho que vai ser fácil arrumar, você costurar direitinho ali, fica discreto, coloca a manta por cima. E aí só desenvolver uma técnica pra prender essa manta de um jeito um pouco mais eficaz, porque parece que o problema aí foi a tentativa de se enfiar embaixo da manta. Ah, não, gente, que coisa fofa. E bom que você é otimista, Mari. E os vídeos foram... Já acabaram, já. Passou muito rápido. Passou muito rápido, mas a gente terminando com essa carinha fofa aí, não tem nem como reclamar, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena.